Bem dito seja o nome do Senhor. Um ano depois da tragédia, no dia 29 de novembro de 2016, o avião que transportava o time de futebol da Chapecoense caiu nas imediações de Medellín, na Colômbia, abalando o Brasil e sensibilizando o mundo. No programa de hoje vamos tratar do tema do luto com esperança. Eu tenho a honra de ter agora a sua companhia e por isso eu lhe agradeço com toda sinceridade. Estamos juntos, é hora de Além dos Fatos. Que tal um presente para você? A gente tem apresentado sempre aqui no Além dos Fatos a revista Verdades para o Tempo do Fim, que é um excelente estudo bíblico. E agora nós temos aqui uma nova revista que acabou de ser preparada pela equipe da Escola Bíblica da Novo Tempo. A revista Entre Família. Eu não tenho dúvida de que esses estudos são maravilhosos. O propósito, é claro, é abençoar sua família com conselhos inspirados, que são tirados e colocados aqui da Palavra de Deus. Ou eu tenho certeza que ao estudar essa revista, meditar nesses temas, você terá uma compreensão muito ampla e profunda a respeito dos grandes planos e sonhos de Deus para você e para a sua família. Desejando essa revista, é só pedir que a gente lhe manda. Entre no blog do nosso programa, do programa Além dos Fatos, que você vê aí na sua tela, que é o novotempo.com.br além dos fatos. Ou então você pede pelo telefone, ligando 0 operadora 1221 27 31 21. Ligue em horário comercial, tá bom? Nossa equipe vai anotar seus dados. Em alguns dias você recebe a revista Entre Família na sua casa, a fim de que sua casa seja abençoada pelo Senhor. E a gente lhe convida para seguir interagindo conosco. Cada dia que passa, cresce o número de pessoas que interagem conosco pelo Facebook ou então pelo nosso Instagram. São milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo e você também pode estar entre estas. E a gente convida, é claro, para que você também se inscreva em nosso canal no YouTube, para que você seja sempre informado quando colocarmos ali um novo vídeo e você possa rever nossos programas e compartilhar com todos os seus amigos. Para que muitas pessoas, milhares, milhões pelo Brasil e pelo mundo afora sejam abençoados com o programa Além dos Fatos. E é claro, a gente lhe convida, esse convite fazemos com frequência aqui na Novo Tempo. A gente lhe convida para frequentar, para assistir, participar de um culto em nossa igreja. A Rede Novo Tempo de Comunicação pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós temos igrejas aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Se você não sabe onde está a igreja mais próxima de sua casa, é só entrar nesse site aí, encontreumaigreja.com.br. Os nossos cultos acontecem normalmente aos sábados, a partir das nove da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das sete e trinta da noite. Você será muito bem recebido, recebido com carinho na igreja, eu estou certo disso. E além do mais, você vai participar de um momento de adoração, de louvor a Deus, em que a palavra do Senhor será apresentada para alimentar sua vida, fortalecer a sua esperança. Por isso, vá à nossa igreja, tá bom? Você é nosso convidado com muita sinceridade. E esse assunto da tragédia, né, ocorrida há exatamente um ano, com a delegação da Chapecoense, ou como nós fomos abalados e sensibilizados com essa notícia tão triste. O tempo passa rápido, já há um ano se foi, como estão as famílias, como estão se recuperando, como estão convivendo com o luto. Veja aí a matéria. Sem dúvida alguma, uma das coisas mais difíceis que temos que lidar ao longo da vida é com a ausência de pessoas queridas. A verdade é que a separação causada pela morte deixa uma lacuna muito grande e a cada dia que passa, temos que aprender a lidar com a saudade. As famílias e amigos dos 77 mortos na tragédia com o voo da Chapecoense, há exatamente um ano atrás, conheceram de perto essa angústia. O avião partiu na noite de 28 de novembro de 2016 de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia, onde o time catarinense iria disputar a final da Copa Sul-Americana. Mas, a uma hora e quinze do dia 29, a aeronave caiu a poucos quilômetros do aeroporto. Até hoje, as investigações ainda estão em curso e buscam apontar o que pode ter causado o acidente. O relatório preliminar, divulgado pela Autoridade de Aviação Civil Colombiana, apontou que o avião estava sem combustível. Apenas seis dos 83 passageiros que estavam a bordo do avião da Lamia sobreviveram ao ocorrido. Aqui no Brasil, o clube recebeu várias homenagens e apoio de pessoas de várias partes do mundo. Chapecó, a casa da Chape, viu o time reerguer em meio às cinzas e grande dor. A esperança e a vontade de vencer continuam a mesma que acompanhava a equipe que partiu um ano atrás em busca de um título. Luto e esperança. Este é o tema do nosso programa de hoje. O luto é uma fase, é um período muito doloroso. Mas creia, Deus pode usar esse momento adverso para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos. Deus pode usar isso para que nos tornemos pessoas mais preparadas para a vida, inclusive preparadas para consolarmos outros nos seus momentos difíceis. Eu quero orar com você, antes da gente abrir a Bíblia e buscar no Senhor, na sua palavra, o conforto que nós precisamos para esses momentos tão difíceis. E eu sei que estamos nos referindo aqui à tragédia ocorrida com os nossos queridos da delegação da Chapecoense, mas certamente, além de familiares e amigos deles, eu devo nessa hora falar para tantas outras pessoas, talvez você mesmo que está agora me assistindo e que passou por isso, ou quem sabe está passando, porque recentemente perdeu uma pessoa querida. Eu clamo a Deus que por sua misericórdia ilumine a mim e a você, para que essa mensagem traga a esperança ao seu coração. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, nós corremos para os Teus braços e buscamos o consolo que vem do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, abre nossa mente e nosso coração, para que entendamos de forma clara a Tua palavra e que esta, de fato, seja de grande esperança. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos já à Bíblia e eu convido você para o livro de Eclesiastes, Eclesiastes no Antigo Testamento, depois dos Salmos, Provérbios, aí está o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, o pregador e o sábio, não é? Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, está escrito assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Quando a gente lê essas palavras, a princípio elas parecem estranhas. Alguém poderá dizer, ei, este homem, este homem que escreveu isso devia estar muito depressivo, muito abatido, muito desanimado. Como pode dizer que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete? É preferível, diz Salomão, ir à casa onde há morte, onde há tristeza, a ir à casa onde há festa, onde há alegria? Estranho, não? Mas veja que ele explica e ele diz assim, pois naquela, ou seja, na casa do luto, da morte, da tristeza, naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Salomão foi um grande rei, é possível que você saiba. O seu reinado foi glorioso. Um tempo de extrema prosperidade em Israel. E eu não tenho dúvida de que Salomão certamente participou de inúmeros banquetes, de momentos assim de grande alegria, de festividades. Salomão deve ter oferecido muitos banquetes e sido convidado para muitos outros. Só que com o tempo ele aprendeu uma coisa. Nos momentos de tristeza e de dor, a gente aprende mais, a gente cresce mais do que nas horas de alegria. Porque nos momentos de tristeza e dor, nós refletimos na vida. Nós consideramos nossas prioridades, nossos valores, nossos interesses. Nos momentos de tristeza, especialmente por perda de uma pessoa querida, a tendência nossa é de pensarmos naquilo que de fato vale a pena ser vivido. Por isso que Salomão diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na tristeza nós aprendemos mais do que na alegria. Na tristeza há maior possibilidade de crescimento, de amadurecimento do que nos momentos de alegria. A verdade é que o luto é o tempo do choro. E olha, o próprio Salomão aqui em Eclesiastes, agora no capítulo 3, verso 1, ele diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Agora veja no verso 4, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo para todo propósito debaixo do céu. Inclusive, tempo de chorar e de rir. Tempo de prantear, de lamentar e também tempo de dançar, de saltar de alegria. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. O luto é esse, é o tempo do choro. O luto, o sofrimento nos paralisa. É como se nós fôssemos jogados num buraco profundo e escuro. Ou como é difícil aceitar e viver essa realidade. Mas nós precisamos encarar a realidade. Não há como escondê-la. Não há como negá-la. Não há como fugir dela. Quando você passa pelo luto, você tem que ter a consciência de que você não foi o primeiro. Você não é o único e também não será o último. O sofrimento na realidade presente, ele é inevitável. E é claro, nós somos livres para expressarmos, inclusive, nossos sentimentos. Quando nós estamos tristes, quando nós choramos. A perda desencadeia o luto. E só Deus e o tempo podem curá-lo. Mas é claro que nós podemos e nós devemos participar desse processo de cura, de restabelecimento, de reerguimento após a perda. Dizem que existem alguns momentos do luto. Eu poderia dizer algumas fases do luto. A primeira via de regra é a negação. Você perde alguém e recebe a notícia de que uma pessoa querida faleceu e a tendência é negar e dizer, não, isso não pode ser verdade. Isso é um pesadelo. Isso é irreal. O segundo momento do luto seria a revolta. Ora, mas como assim? Por quê? Uma pessoa tão querida, tão boa e, às vezes, tão jovem, não é? Por que morreu tão cedo? Por quê? Por que morrer assim, numa tragédia, num acidente, numa fatalidade, um assassinato, enfim? Por que morrer assim? Por que sofrer tanto antes de morrer, sendo uma pessoa tão querida, tão boa? Ou, quem sabe, a gente pensa assim, ah, tem tanta gente ruim nesse mundo que não morre. Por que logo esse meu querido, logo essa pessoa tão amada, que injustiça é essa? Que mundo ruim é esse? Primeiro a gente nega, depois a gente se revolta e o terceiro momento, o terceiro estágio do luto seria a depressão, a tristeza profunda, o vazio pela perda daquela pessoa. Esse é o momento quando a dor parece insuportável. Mas depois vem a aceitação. E sabe quando ocorre a aceitação? Isso se dá quando a esperança supera a dor. E a dor se transforma em saudade. Aí você está vivendo o momento da aceitação. Repito para você. Quando a esperança torna-se maior que a dor. E então a dor se transforma em saudade. De acordo com o dicionário, saudade é um sentimento suave e triste. É assim mesmo. Porém, é possível conviver com a saudade. Ainda que a saudade seja um sentimento suave e triste. Mas a saudade não nos impede de seguir nossa vida. Estes seriam, então, os momentos do luto. Um conselho que, é claro, eu não posso deixar de compartilhar com você. Até porque eu penso que isso aqui é importantíssimo a gente entender. É essencial que nós procuremos, no luto, nos concentrar nessa direção. O que eu quero lhe dizer é que nós precisamos nos esforçar para substituirmos as lembranças ruins pela lembrança de momentos bons. Há muitas pessoas, quando perdem um ente querido, elas se concentram em lembranças do momento da perda. Quando, no dia em que a pessoa morreu, ou quanto talvez ela tenha sofrido antes de morrer, as circunstâncias que a levaram à morte. Há pessoas que se concentram no dia da morte, ou no dia seguinte à morte, no sepultamento. E todos os aspectos envolvidos ali. E elas passam todo o tempo pensando na morte. Os momentos anteriores, os momentos posteriores, mas estão concentradas naqueles dias. Talvez até naqueles anos, quando a pessoa passa por um período muito longo de sofrimento, por enfermidades, até morrer. O conselho que eu lhe dou é, peça a Deus forças, para em vez de concentrar-se nesses dias, ou nesse período, pensar nos momentos bons e procurar recordar as experiências alegres vividas com a pessoa amada, com quem você conviveu e que já faleceu. Quando nós procuramos pensar nos momentos bons que vivemos, e não nos concentrarmos na perda em si, nas lembranças dos momentos difíceis causados pela morte. Então, sabe, em vez de revolta por termos perdido alguém, a gente fica com o coração agradecido a Deus, porque nós convivemos com aquela pessoa amada. A grande realidade é que, nesse sentido, cada um de nós precisa escolher se nós vamos nos revoltar por termos perdido uma pessoa querida, ou se nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos de convivermos com aquela pessoa amada. Há uma experiência interessante aqui na Bíblia, vivida por Davi. Davi, o pai do rei Salomão. Salomão foi, inclusive, o segundo filho de Davi, com Bate-seba. Mas o primeiro filho deles, a Bíblia diz que assim que nasceu, adoeceu gravemente. E Davi, desesperado, ele se jogou nos braços de Deus. A Bíblia diz que Davi passou dias em jejum, clamando a Deus, misericórdia, do seu filho que estava gravemente enfermo, pedindo, é claro, para que o seu garoto não morresse. A Bíblia diz que Davi jejumou e houve uma noite em que ele passou toda aquela noite no chão, prostrado, clamando a Deus por misericórdia. E ele não se alimentava, ele só orava e só clamava. Alguns homens, conselheiros de Davi, se aproximavam dele e tentavam levantá-lo, tentavam alimentá-lo, porém Davi se recusava. A Bíblia diz que depois de sete dias dessa grave enfermidade, o garoto veio a falecer. E os conselheiros de Davi conversavam entre si e diziam, e agora? Como vamos dar notícia para ele? Certamente, se até aqui já sofreu tanto, quando souber da morte do garoto, vai se desesperar ainda mais. Mas olha que interessante, está escrito que eles estavam ali cochichando entre eles, depois que o menino morreu, discutindo como lhe daria uma notícia. Davi percebeu que alguma coisa estava errada e se aproximou de um deles e disse assim, o garoto morreu e eles disseram sim, rei, seu filho morreu. Agora ouça, veja a resposta, a reação do rei Davi. Está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Eu vou ler para você o verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Depois que soube que o garoto havia falecido, está escrito, Davi foi, tomou um banho, trocou de roupas, foi à casa do Senhor, adorou a Deus e então pediu alimento e se alimentou. E está escrito aqui que os conselheiros dele disseram assim, mas ora rei, o que está acontecendo? O Senhor, enquanto o garoto vivia, orou, jejumou, clamou, ficou tão aflito. Pois agora que o garoto morreu, o Senhor reagiu dessa maneira? Olha a resposta do rei, verso 22. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ora, disse Davi, agora que ela já faleceu, o que eu vou fazer? Eu pedi a Deus que se Ele permitisse que ela vivesse, mas se Ele permitiu que ela morresse, o que eu posso fazer? O que posso fazer? Se não aceitar a vontade de Deus para a minha vida, para a vida do meu filho, o que mais posso fazer? Sabe que essa reação de Davi me faz pensar no texto de Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Quando Paulo diz assim, com muita segurança, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que a palavra do Senhor diz, mesmo aquelas coisas que a gente não compreende porque Deus faz, porque Deus permite, ou às vezes porque Deus deixa de fazer, ou porque Deus demora de fazer. Mas o fato é que todas as coisas, de alguma forma, elas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sabe, houve uma vez que eu ouvi essas palavras sendo ditas por uma senhora, por uma mãe, numa circunstância tão triste, que eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu me refiro a esse verso, eu me lembro daquela mulher. Perdeu um filho por afogamento. Um garoto lindo, 18 anos de idade. Um menino inteligente, exemplar. Um filho extremamente amado, com um relacionamento maravilhoso com seus pais. Eu estava no culto fúnebre daquele garoto, diante do caixão do menino com seu corpo desfigurado, ao lado da sua mãezinha. Em determinado momento, ela me disse assim, baixinho, pastor, eu não sei, porque Deus permitiu que o meu filho morresse. Mas eu sei, ela disse, que Deus sempre quer o bem dos seus filhos. Eu louvo a Deus. Ela me disse bem assim, eu louvo a Deus. Porque eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para o meu filho. Eu louvo a Deus, pastor. E então ela me olhou e com lágrimas nos olhos me disse assim, pastor, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não é verdade? Eu disse, ô irmã, sim. Claro que é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que a palavra de Deus diz e é assim que nós devemos crer. Por isso eu estimulo você. Em vez de ficar pensando nos momentos ruins, em vez de ficar pensando na perda, peça a Deus que lhe ajude a pensar nos momentos bons com os quais você conviveu com a pessoa amada. Agradeça a Deus pelo privilégio de ter convivido com ela e clame ao Senhor para que renove na sua mente, no seu coração, a bendita esperança. A esperança que nós, filhos de Deus, temos. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, o profeta diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou a sabedoria nisso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando você pensar no seu amado ou na sua amada que já faleceu, lembre-se num outro amado, grandemente amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu, porém ressurgiu e vive pelos séculos dos séculos. Aquele que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Oh, sim, o Senhor Jesus, ele é aquilo que ele disse. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aquele que vive e crê nele, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Está escrito. Creia nessa verdade. Cristo morreu, mas ressurgiu. E ele é a ressurreição e a vida. Além do mais, nosso Cristo amado, quando voltou para o céu, ele enviou o seu Espírito. O Espírito Santo, o Consolador, está aqui para consolar você, para consolar a mim. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Clame ao Espírito Santo pelo conforto que ele sabe dar. E ele certamente vai atuar na sua vida. E esse Cristo bendito, que enviou o Espírito, ele está intercedendo por nós no Santuário Celestial. E você quer saber uma outra grande verdade? Ele voltará, conforme prometeu. E sua primeira providência, quando se manifestar em glória, será ressuscitar aqueles seus filhinhos que morreram confiantes na sua palavra. Por isso que Paulo diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Irmãos, não sejam ignorantes para não se entristecerem como os demais que não têm esperança. Vocês precisam conhecer isso e saber disso. Que nós, cristãos, temos uma esperança, porque aquele que vem, virá e não tardará. A ressurreição dos justos é fiel e verdadeira, conforme a palavra do Senhor. E quando ele se manifestar em glória, ele então nos levará para a sua casa, para a casa do Pai, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Porque o Senhor fará novas todas as coisas e enxugará dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Que Deus lhe abençoe, que a palavra do Senhor lhe traga conforto e esperança e lhe dê forças para viver. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, seja louvado o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno, Tu és sublime, Tu estás acima de tudo e de todos. Tu és mais que tudo. Nós somos menos que nada, mas nós Te louvamos, Pai, porque tens misericórdia de nós e nos confortas e nos orientas nas horas mais difíceis. Ó Deus, eu Te peço, se há alguém orando comigo agora, Senhor, com o coração dolorido e machucado, vivendo o luto, eu Te peço. Abençoa, Senhor, esse Teu filhinho, essa Tua filhinha, para que a dor seja transformada em esperança, para que a dor seja superada, para que, Senhor, haja apenas saudade e que esta saudade, esta saudade, Senhor, se resolva no glorioso dia, quando os salvos se reencontrarem e nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu Te peço, Pai, e Te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Ó que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor seja viva e eficaz e produza na sua vida o fruto necessário, lhe dando paz, lhe dando alegria, esperança, forças para viver, até que estejamos todos juntos com o nosso Senhor. Mantenha com você o que está escrito, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, tchau. Mantenha com você o que está escrito, a fé é a certeza de coisas que não se veem.